Olá, meus tesouros e minhas tesutas! Acharam que não ia ter um especial do Dia de Spaz Club ou não parece? Manda um beijo pra galera, vai! Beijando, 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 beijando do canal da minha filha, Piranão! Piranão, gente! Sucesso! Batemos 70 mil, gente, tô muito feliz, deu. E trouxe aqui meu teçudo, meu coroa, gostoso passeio, pera atenção, pai, pelo amor de Deus, que as crianças aqui na rua, e eu decidi fazer um vídeo diferente, gente, usar o cenário assim, entendeu, no carro do meu pai, aquela tag do Dia de Spaz, pai, você conhece a sua filha? Conheço, conheço muito bem. Daí eu vou fazer umas perguntinhas pro meu pai, a primeira pergunta é o seguinte, pai, vou fazer, vou falar em relação ao canal, tá? Posso ser sincero na resposta? Claro, mas tem que ser, né, pai? Vamos lá. Eu tenho que ser sincero. Pai, qual é o nome da paródia que a sua filha fez no canal? Landramente! Aê! Calma, 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 calma. Landramente! Dá certo, palma, pra você orar, tá vendo? Meu pai é uma pessoa que sim, assiste, porque ela tratou muito diferente da minha mãe, né? Que minha mãe, gente, é uma tristeza, minha mãe não sabe nada do meu canal. Pai, qual é o vídeo que tem mais acesso de visualizações no meu canal? Lá no canal, Piranão, tem um vídeo que tem muito acesso. Tem, eu sei qual é. Qual é o vídeo que tem muito acesso? Eu acho que tu tá com aquela gostosa zona da mulher filé. Pai, com quantos anos eu andei de bicicleta sem rodinha? Pensa, pai, calma, pensa, pensa, porque minha mãe... Sem rodinha. Porque minha mãe... Errou. Por menos? Por cinco anos, pai. É cinco, mas seis anos. Não, cinco anos é cinco anos. Errou, pai. Eu morava aqui ainda, pro senhor. E, pai, pra gente fechar essa tag aqui maravilhosa no canal, que eu tenho certeza que vai dar uma gostosa, mas eu tô te amando pra ser igual a Alice Arruma da Viviane. Por quantos anos a sua filha deu o primeiro beijo na boca? Eu nunca vi. Minha filha, eu vou falar sinceramente. Acho que ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha de mim. É brincadeira, pai. É brincadeira, essa pergunta. Você tem seu pai, mas não tem seu pai presente. Seu pai que tá sempre do seu lado. Igual eu sou com a minha filha. Ela mora na Tijuca, eu moro em Campo Grande, mas tô sempre em contato com ela, sempre apoiando. Eu sei que tem muitos, muitos que te acompanham, que não tem essa... Essa... Essa anotação que eu tenho com pai e filho. E eu tenho com você. Às vezes é até uma hora de um que não tem... Mas eu vou falar pra você, na tato de hoje, eu como evangélico, hoje, hoje, você puder fazer o seu papel, uma coisa de Deus, vou até parar aqui, de Deus, você pedir perdão ao seu pai. Às vezes teu pai que errou. Às vezes foi seu pai que errou com você, mas você chega pra ele, hoje à noite, ou à manhã de mulher, quando você acordar, dá um abraço ao seu pai, pede perdão ao seu pai. Às vezes, poxa, mas eu não errei. Mas você pede perdão ao seu pai. Creio eu que o seu pai, Deus vai tocar no coração do seu pai, seu pai vai te abraçar, vai te perdoar. E eu desejo pra todos vocês que acompanham a minha filha, vamos chegar a um milhão. É uma glória! E ela vai representar 30 anos de borracheira, eu não aperto mais, eu quero ser segurança. Meu pai acorda. Eu quero paciência. Eu vou ter esse prazer de poder ajudar, ter certeza que você e minha mãe vai te dar o mundo. Gente, então é isso, cara. Espero que mais vocês tenham postado esse vídeo aqui com o meu pessoal, com o meu pai Horácio, mais conhecido aqui que eu vi antes como Horácio Caroba. E... Feliz dia dos pais para todos. Ele não sabe, gente, vai ser surpresa. Aí vocês vão ver amanhã, qual vai ser a reação dele, viagem. E acho que o meu pai vai chorar, porque meu pai chora à toa. Cara, vai ser muito foda, eu tenho certeza que vai ser muito foda. Beijo! Vem, 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 vem. Que linda, que linda, que linda. Nunca se esqueça. Cadê o nosso pai? Cadê o Horácio? Horácio, a festa é sua, Horácio. É o campeão da vida, Camila. Que linda, que linda, que linda, que linda. É isso aí, Horácio. Pode se sentar, Horácio, por favor. Horácio, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Horácio, meu bem, abaixa um pouquinho. Você esperava pela homenagem? Você nem desconfiava, né? Apesar que eu soube que era o sonho da sua vida receber a mensagem ao vivo. Então, e por isso, Horácio, a sua filha Camila preparou essa linda homenagem pra você porque você é o campeão da vida dela, né? E eu vou chamar a Camila aqui. Camila, se é campeão, Camila, tem que ter medalha, amiga. Então vamos lá colocar a medalha de honra ao mérito no seu pai porque ele é o campeão desse dia dos pais. Campeão da sua vida. Isso aí, Horácio. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Mas a mensagem mais linda, Horácio, é ao vivo, é no microfone. Vambora, Camila. Ai, difícil sem falar ao vivo. Então, primeiramente, eu quero agradecer muito a família aqui que eu não esperava que ia estar todo mundo reunido e você achou que eu não ia fazer nada pra você, né? Achou que eu tivesse esquecido, né? Jamais, pai. Essa data é uma data muito especial pra mim. Você sabe que você é uma pessoa muito importante na minha vida, principalmente porque você é um homem que me incentiva muito, muito, muito nas coisas que eu mais quero. E tudo que eu tenho realizado, que eu tenho conquistado, você sempre estava ali, me apoiando, falando, filha, vai dar certo. Você é o meu fã, literalmente meu fã número um. Você sempre estava torcendo pras coisas que daram certo. Você acha que tudo que eu conquistei, eu ainda falo, pai, calma, ainda tem muita coisa pra acontecer. Você fala, não, filha, já aconteceu. É seu. Que não sei o quê. Então, eu agradeço muito, muito por você ser esse homem que você é. Eu tenho muito, muito, muito orgulho. E como diz essa letra do Lucas Lucco, Se eu voltar na vida de novo, eu só quero voltar, se tiver você como meu pai, tá? Te amo muito, muito, muito. E não quero só falar aqui perante a minha família que está presente e perante o Senhor. Mas aos todos, meus teçudos e minhas teçudas que vão estar assistindo nesse exato momento. O quanto eu amo você, pai. Muito obrigada por ser o pai que você é. Te amo. Que foi perto você, que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero lembrar. Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer. Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez. Mas eu só quero lembrar. Malandramente. Olha essa mina somente. Quer se meter com a gente. Vou te pegar por aí. Malandramente. Quer se escuta carente. Quer se fazer de amiga. Dá pra poder curtir. Malandramente. Vai, vai, vai. Então sai do meu snap. Quer ficar me imitando. Vai sair por aí. Só recabada. Só tira onda com roupa emprestada. Meu guarda-roupa tá no varal da sala.